Renan Castro na gravação, essas aqui são as de trabalho, certo? Ô véi! Hoje o pai tá online, dá um close na tela, avista a nós lá na timeline Não vê se já passei as ideias, que vai ter social com os amigos na base Com mil pontos só, encosta as mais belas no pique lá da Nicki Minaj Tipo o Floyd, nós tá com a moeda de áudio dos novo, tô pela cidade O que nós tem? Nenemar no foco, nunca viu A nave que o remete deslogar, que só chegar em 2030 no Brasil Por isso nós seguem ditando a foco, flow igual pode passar, se nunca viu Azevedo manda umas rima foda, e as gata encostam e entra no cio No cio, no cio, no cio Se nós tá de Iate, elas procuram Os menor na bala, que dá fuga, fuga, fuga Se nós tá de Iate, elas procuram O bó do Catarina, que dá fuga, fuga, fuga O bó do Catarina, que dá fuga, fuga, fuga Partiu pra pista, nego, nosso bonde é zica Espera que mais tarde tem festa em sucessagem Convoca o bonde dos parceiros e das bandidas 180 na pista, dominamos a cidade Tá de gracinha, nego, sem perder a linha Leva a mão, não tá na mira, encosta, geral pro lado É que a cena foi dada, nós já buscavamos Bato Dudu, Bato Dudu Juro dá pra ficar mais de 5 anos no sossego E nós somos, claro, só profissional 100% original Vida louca, atrás dos dólar Onde nós chega, nós ostenta o capital Sério é fora do normal, é por isso que elas Tá ligado, Bato Dudu, município é zedeiro de milagre Partiu pra pista, nego, nosso bonde é zica Espera que mais tarde tem festa em sucessagem Convoca o bonde dos parceiros e das bandidas 180 na pista, dominamos a cidade Ela subornou o seu irmãozinho Vitimango e você nem me viu Saiu de casa no sapatinho Escondida da mãe do pai Deu salve no seu contatinho Tô saindo, mozinho, partiu Até pulou o muro do vizinho Que maluca, quase que ela caiu Caiu Olha o que aconteceu com ela, cara Mas o que, caralho? Ô mulher Foi deixar pra cair no baile Quando o DJ tocar Vai, cai, 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 caibunda no calcanhar Vai, cai, 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 caibunda no calcanhar Oi, consegue ser provocante Se gaste sem ser vulgar Vai, cai, 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 caibunda no calcanhar Vai, cai, cai, caibunda no calcanhar Respeita lá, nego, meu life, hein Hoje eu ganhei nessa princesa E tá demais E tá demais E tá demais E aí, bota com a Tereza que faz assim, ó Fala tu Isso aí Joga, joga Joga no bigode do pai Joga no bigode do pai Quando o Juninho soltar a voz Ela jogar a bunda pra trás Jogar no bigode do pai Quando o Juninho soltar a voz Ela jogar a bunda pra trás Vai, vai, vai Joga no bigode do pai Murilo Azevedo solta a voz Ela jogar a bunda pra trás Joga no bigode do pai O Pão do Catarina solta a voz Ela jogar a bunda pra trás Não vai Joga no bigode do pai Joga no bigode do pai E aí, gatona Tu joga o bundão Tu empina o rabão Pros moleque da banca Pode vir, vem, vem E aí, gatona Tu joga o bundão Tu empina o rabão Pros moleque da banca E aí, bota Ela fuma um E passa no SB Que isso? Ela curte a brisa Adora se envolver Tô ligado Solteira gatinha Tá parando o rolê Será? Viciada na noite Pra não entrar na depreia Mas prefiro ela no todo ao vivo Quem conhece sabe que é deboche Essa mina tem muito estilo Tá parando o alto do camarote Por isso passo o beco pra ela E convido ela pro meu cantinho Sei bem das suas intenções E as minhas aqui tá fluindo Caiu no bom papo Do gordinho Passou a noite toda comigo Depois disso um abraço E aquele beijinho Vai Nunca mais te tromba E se te trombar É culpa do destino E se te trombar É culpa do destino Missão concluída Mais uma pra conta O menor tá sorrindo Missão concluída Mais uma pra conta O bó tá sorrindo Então bora Ê Ê Garona Tu joga o bundão Tu empina o rabão Pros moleque da banca Pode vir, vem, vem Nós que cairmos Gatona Tu joga o bundão Tu empina o rabão Pros moleque da banca É o PCR, neguinho Renan Castro Renan Castro Rafa É nós Tamo junto, família Fica com Deus, família